E aí Sim pessoal, eu sou o Deco e aqui é o canal Hoje Vascaíne Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like Ativa o sininho para que você sempre receba as notificações do vídeo Ah, se você quer participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp E um dia participar da nossa live às oito e meia da noite Então meus amigos, seja membro, custa apenas R$ 1,99 Rapaziada, o mercado da bola continua pegando fogo E o Vasco está cada vez mais se reforçando Nós temos a informação que o Vasco está quase fechado com um goleiro Que vamos falar mais daqui a pouco O que vamos falar? Que o Vasco teve um jogador que foi oferecido Que foi o argentino Lorenzo Favarelli O Lorenzo, ele tem 29 anos, tá? Ele joga hoje no Independiente Del Valle E chegaria custo zero Uma coisa que o Paulo Brax se animou dessa contratação Que não teria que pagar nada pelo Independiente Del Valle Já que o contrato dele está se encerrando O Faravelli, desculpa, vou corrigir aqui O nome dele é Faravelli, não é Favarelli É Faravelli, tá? Ele começou no New Zool de Borges da Argentina Passou pelo Rinace de la Plata Pelo Huracan também da Argentina Teve uma grande passagem pelo futebol chileno E no futebol equatoriano Jogou pelo União Espanhola E hoje joga no Independiente Del Valle Como eu falei, ele tem 29 anos É meia de origem, tá? Esse nome, ele vai ser ainda analisado Pelo Maurício Barbieri e pelo Abel Braga Porém, é um jogador que também é um jogador de saída de bola E não é um meia marcador É um meia mais de saída de bola Hoje ele joga no Independiente Del Valle Com a camisa 8 Então, se a gente for puxar no futebol mais antigo Ele é aquele meia habilidoso, né? Mas não é o camisa 10 Mas é aquele que faz a bola chegar mais redonda para o meia O Faravelli, ele fez 33 jogos esse ano Foi 28 vezes titular 5 vezes na reserva E todas as vezes que ele estava na reserva Ele foi utilizado Ele tem 2.456 minutos Fez 8 gols e 2 assistências É um bom nome Por quê? Porque, além disso O nome dele também foi ventilado em alguns outros times aqui do Brasil Como Botafogo Cruzeiro Inter E Santos Além do Fluminense Que até se interessou pela contratação Mas descartou, né? Tendo em vista também que o Fluminense Ele conseguiu acertar com outros jogadores E aí o Faravelli Foi descartado Mas tem outros times também na briga E o Vasco aparece com Uma grande oportunidade para o jogador O Carlos Sense Que é o empresário dele Pelo que teve fonte me falando Que ele encontrou com o Luiz Melo Nessa passagem do Luiz Melo pela Argentina Que ele foi lá Fazer a negociação com o Oregiano Então o Luiz Melo pode ter trazido também Mais esse nome aí Lá da Argentina Tá? Pelo que tudo indica Já esteja tudo já pré-acertado Só basta a autorização do Barbieri E do Abel Braga Para dizer que está ok Para ser contratado Tá? É... O jogador Outro jogador também Que nós vamos falar hoje Meus amigos É o Paredão Tá? O Paredão que Na minha humilde opinião Ainda falta muito Para ser chamado de Paredão Mas ele é tido assim Desde a época da base Na Ponte Preta Sim, estou falando do goleiro Ivan Ivan hoje pertence ao Corinthians Joga no Zenit da Rússia O Corinthians emprestou Alguns jogadores Como Guilherme Mantuan O próprio Ivan Emprestou mais uns outros Que agora não me vem a cabeça Né? Para o Zenit Como compensação do empréstimo Do Yuri Alberto O Yuri Alberto Quer ficar no Corinthians E o Corinthians tem esse interesse De contratar o Yuri Alberto O que impede essa contratação? O alto custo do Yuri Alberto Para o Corinthians O Yuri Alberto Teria que vir Coisa de 25 milhões de euros Para sua contratação E sabemos que o Corinthians Não está nadando em dinheiro Embora tenha feito Toda uma especulação Em cima do Felipe Coutinho O time lá de São Paulo Já demonstrou Não está conseguindo Nem contratar O que eles querem Imagina contratar o Coutinho Então vamos falar do Ivan O Ivan Ele teve início Na Ponte Preta Ele tem passagem Pela Seleção Brasileira Além das subs Ele também teve Uma leve passagem Também na Seleção Principal Do qual o Tite Levou ele para treinar O Tite fez isso Com alguns jogadores Alguns goleiros Fez isso com Com O O reserva lá Do Império do Mal Fez isso com o Ivan Fez isso com alguns Outros jogadores Então ele já tem Já essa rodagem De Seleção Brasileira E o Tite gosta Desde a época Que ainda era Da Ponte Preta Não tem nada a ver Com o Corinthians Antes que todo mundo Esteja cogitando O amor do Tite Pelo Corinthians Agora ele está no Zenit Ele tem contrato Até junho de 2023 E o Zenit Tem interesse De devolvê-lo Porque ele não Vem sendo utilizado Ele Teve Utilização Em quatro jogos Tá Foram três derrotas E uma vitória Do qual Foi até um jogo Que foi pra pênalti Ele pegou pênalti Então assim É um bom pegador De pênalti Pelo menos Esse é um grande É Um grande Um grande benefício Do goleiro A sua qualidade É ser pegador De pênalti E ele tem Contrato com o Corinthians Até 2024 Ele foi terceiro reserva Tinha o Cássio Tinha o Walter E depois era o Ivan Então isso Fez com que ele Fosse emprestado Pro Zenit Pra ganhar rodagem Pra pegar Pra ganhar Jogo E tudo mais Mas Não foi Não foi o que aconteceu Tá Agora Eu quero saber Do Edu Quais são as novidades Que ele vai trazer É contigo aí Edu Deixa comigo Meu amigo Deco da Colina Meu irmão Porque agora Eu falo de Vasco Com você Que tá aí do outro lado Porque vamos viver Uma semana De muitas novidades Afinal O Vasco da Gama Vem negociando Com jogadores Sul-americanos E jogadores brasileiros Que estão fora do país E aguarda Algumas respostas Durante essa semana Por exemplo O Vasco Tem negociações Com Capasso Manuel Capasso Zagueiro Lá Do Atlético Tucumã Da Argentina A terceira melhor Defesa do campeonato Esse zagueiro Tem 71% Dos duelos Ganhos Nas bolas aéreas Que sempre foi um problema No Vasco da Gama E hoje Não é mais É um jogador Técnico Um jogador Que cria Um zagueiro De bom passe É destro Finalmente A gente começa a ver O Vasco Se movimentando Para o lado direito Por que eu estou falando isso? Porque do lado esquerdo A gente já tem Um movimento mais avançado Temos praticamente acertada A contratação De Lucas Piton Zagueiro Aliás Lateral esquerdo Do Corinthians E Léo Pelé Zagueiro Ex-jogador Do São Paulo E o lado direito Ficou nessa carência Por que ficou na carência? Porque ainda Para o banco Temos o Anderson Conceição Que joga pela esquerda Na lateral esquerda Reserva No meio do ano Tem a volta do Riquelme Querendo ou não querendo Temos O querido Edmar Que também joga Por ali Então agora Esse movimento Para reforçar A parte direita Do nosso sistema Defensivo Começa finalmente A aparecer A acontecer E aí A gente vê Manuel Capasso Um jogador Segundo a colinha De 26 anos Destro É o cara que a gente Está precisando Para jogar ali Bom de bola aérea Está na melhor Defesa do campeonato argentino Então a gente Começa a ver E continuando Aqui Pelo lado direito Igor Silva Isso mesmo Na colinha Temos por aqui Igor Silva 26 anos 1 metro e 73 Ele tem contrato Até 2026 Com o Lorient Lá da França Ele de fevereiro Para cá Como eu já tinha dito Passou para a reserva Começou a jogar Como reserva lá Não teve um ano Muito bom Por lá E o Lorient Quer 4 milhões De euros Pelo atleta Então o Vasco Estuda Se vale a pena Mesmo Fazer esse investimento No jogador Isso acontece Com todas as negociações Com o clube europeu Com o clube sul-americano O Vasco vai Demonstra interesse Faz uma proposta Inicial Recebe uma Contraproposta E aí sim O Vasco Vai pensando Vai segurando E vai vendo Se a contraproposta É do nível Que o Vasco Pretende pagar Então a gente Espera Que o Vasco Possa essa semana Com muitas novidades Acertar com os jogadores Que estamos esperando Até porque Tem também anúncio De Luca Orediano Que chega ao Rio Quarta-feira Precisamos de um ponta Para jogar pela esquerda Porque o Luca Orediano Apesar de que o outro Joga Pela parte direita Do campo Gosta muito De cortar para dentro Não sabemos Se também é assim Que o Barbieri Vai usar o jogador Mas é isso A gente espera uma semana Com muitas novidades E você Claro Tem um encontro Marcado comigo Hoje Às oito e meia Na live Aqui no nosso canal Vamos falar de Vasco E eu vou passar o dia Tratando da minha voz Que ontem Foi muito violão E muita cerveja Que levou a minha voz Embora Mas Ela vai retornar Oito e meia Ela já vai estar melhor E estaremos ao vivo Trazendo novidades De Vasco da Gama Valeu rapaziada Tamo junto Um abraço E você Que ainda não é inscrito Seja inscrito Senta o dedo no like Seja membro Para participar das lives E você Que está com saudade De clube associativo Vá lá Pagar Os empresários Do Escudeiro O presente de Natal Do Eurico Miranda 2016 Que está aí Cobrando comissão Não paga pelo clube Valeu Grande abraço Tamo junto E até mais tarde Tchau Tchau Tchau